Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E bem, saiu uma patch notes aqui de Aldering com bastante coisa Vamos dar uma lida, eu não li nada ainda, eu tô às cegas, eu tô muito curioso pra ver o que foi nerfado, o que não foi nerfado Não é porque a gente trouxe recentemente, ontem, um vídeo de builds E eu quero ver se eles nerfaram as nossas builds Porque a princípio elas eram muito fortes, eu não sei, elas ficaram muito fortes pra DLC Então, vamos dar uma olhada, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica aqui na descrição pra você concorrer àquele PS5 bonito E vem comigo ver o vídeo Bem meu povo, então vamos lá né, 1.12 o patch vai vir pra todas as versões, adicionou suporte Novos cabelos, adicionou funções de menu no mapa Tá, isso eu não sei o que é, depois eu tenho que dar uma olhada Enfim, mudou o negócio de sumo, isso aqui a gente falou né Incluiu áreas distantes selecionadas quando uma... Tá, você pode mexer nas Golden Fades ali E se você está no negócio do Palace, tá, você vai ser sumonado Tá, isso aqui é coisa de sumons, beleza Itens novos agora tem exclamação, aba com itens recentes, né É, mudou a... o display tab aqui, tá, novas features do sumon, do... é... novas features pra sumonar... é... Durante boas battles Sumonar o cavalo durante... Quê? Pode... pode sumonar o cavalo durante a luta da Elden Beast agora? Eita, que maneiro véi É isso mesmo que eu entendi? Eu acho que é isso hein Que massa véi Beleza Adicionaram o feature do Coliseu, tá, itens consumíveis agora podem ser usados durante a batalha Tá, e vai ser... Ah, legal pra quem gosta de PvP aí, você gastava os seus consumíveis, né Então agora você pode fazer consumíveis e não vai ficar gastando à toa Adicionaram o suporte ao árabe Legal pra quem é árabe, eles adicionaram bem pós-game, né Tá, adicionaram algumas coisas de... teclado e mouse aí pra Steam, PC Ajustes de PvP, tá Não afeta os 5... tá, eu vou pular o PvP, pessoal Não vou ler o do PvP agora, tá Porque o PvP, eu não tô jogando o PvP, eu tô muito por fora do PvP Tá, então eles fazem ajustes apenas para o PvP aqui, tá Vamos aqui pro ajustes gerais, tá Balanceamento gerais, temos balanceamento de armamentos também Consertação de bugs, tá Enfim E... geral, tá Mudado a velocidade de girar Quando carregando espadas pesadas, tá Perfura aí, então você não gira mais rápido Aumentado a escala de dex De... de dex Quando colocando... E legal, quem usa destreza vai aumentar a escala de dex Quando você utilizar cinzas da guerra Tá, com algumas afinidades de armas Isso é bom, isso é bom Porque gosta de builds de destreza Isso aqui é interessante, tá Aumentado a consumição de estamina Quando... é... defendendo ataques das armas grandes Grandes curvas Se você estiver defendendo com isso aí Vai aumentar mais a estamina É... aumentou a velocidade de alguns ataques Com machados, machados grandes Hammers As flails E... as reapers Então, esses... essa categoria de armas aqui Vão ter ataques mais rápidos Danos de ataque carregado dessas armas Machados, machados grandes E algumas armas colossais Forma que vem com arma colossal, né Interessante Porque... Algumas armas vão voltar a aparecer, né Se você utilizar aquele... Talismã de ataque carregado e tal Dá pra fazer algumas builds Com essa arma Dependendo de quanto foi aumentado O dano dessas armas, tá É... A velocidade de girar Aumentou Né... O dano de... Piu! Chicotinhos, né É... Exceto o Will Me Whip Legal? Eu não vejo muita gente já chicote Seria legal se ele entrasse no meta Chicote é uma arma interessante Aumentado a velocidade de ataques consecutivos Com os... Arcos leves E os arcos longos Aumentado o poise O poise de ataque de tochas Os tipos de tochas, cara Eu acho que eu até sei porquê isso aqui, tá Até sei porquê Uma tocha Aí... Vocês vão ver quando vocês jogarem a DLC Aumentado a duração Do... Da runa do Emog Que aumenta o poder de ataque Quando o bleeding ativa Tá Então aumentou Se você estiver utilizando o sacramento Ele aumenta o dano Tá Da runa do Emog Diminuído A quantidade de cura Do Crimson Flesque E aumentado O... A cura No ataque No efeito Quando utilizando a... Ah A runa da Malenia Tá Melhor a runa da Malenia aí Aumentou o poder de ataque De flechas Flechas grandes Tudo relacionado a flecha Tá Que podem ser craftadas Então quem usa As flechas vão ficar mais rápido No ar Porque as flechas vão dar mais dano É Será que vamos ter flechinha? Se a gente não usa tanto flecha, né Diminuído A velocidade de girar Diminuído O pose E... A velocidade De alguma dessas armas As lanças grandes E as alabardas Tá Diminuído o efeito Ah Aí, ó Pra quem usa magia Isso aqui foi uma coisa Que eles nerfaram pra gente, né É... Diminuíram a terra mágica Que é aquela habilidade que você usa E quando você tá dentro do círculo Aumenta bastante, né Então ele diminuiu Pode não ser tão útil Por enquanto Se você usa Moonlight Ainda Extremamente válido a Moonlight A terra mágica é um buff bom Ele diminuiu Ele não tá inútil Tá E... Entretanto Mesmo sem a terra mágica Moonlight era muito forte, tá Diminuído o efeito Do Celúria Hidden Tear Que eu lembro O efeito desse Celúria aqui Então vamos lá, pessoal Aqui os armamentos, tá A gente vai ver nas armas aqui E eu vou mostrando pra você A Tronaut Sword É essa daqui É só pra quem você não... Pra quem não lembra Se você... Às vezes a tradução em português é diferente Eu sempre esqueço a tradução em português As Armour também aumentaram o ataque dela, né Que é essa espada aqui A Forte Hatchet Que é aquela arminha Eu já tinha até pesquisado Que é aquela arminha dos... Dos bichinhos, né Aqueles bichinhos que ficam aqui Aumentou o dano A Ripple Blade Diminuiu o... O build... O... Diminuiu Melhorias na escala Do Arcano Então ela dá menos Arcano Essa aqui é a espadinha dos Albinaurics Beleza Então ela também Teve uma diminuição do dano aí A Serpent Hunter Diminuiu A velocidade... Ah, diminuiu a velocidade Quando você tá abaixado com ela De ataques quando você tá abaixado Nossa, essa arma já não é tão boa, cara Eu não acho ela boa Eles mexeram ainda Ah, não Melhoraram Ah, aumentaram a velocidade Dos ataques abaixados Ela tá Tinha nerfado ela Repro Crescent Rabeld Diminuiu o status E... As melhorias de escalas Com o Arcano Cara, são armas que... Eu não uso tanto Eu não sei se estavam tão fortes assim Pra nerfar não Né O staff do Obnaurico Aumentou a escala de atributos Não sei sei quanto Mas aí o cajado do Obnaurico A Glintstone Staff Aumentou a escala de atributos Pode ser que eu use agora, né O cajado do Príncipe da Morte Dependendo de quanto aumentou o atributo, né O cajado do Príncipe da Morte Tá, sim Já aumentou também os atributos Interessante Cara, o selo da Ordem Dourada Aumentou a escala com os atributos Legal É um selinho bom Eu acho ele legal Então funciona O selo da Marca da Besta Que aumenta As skills de fera, né Também aumentou um pouco as escalas aí Pra quem não conhece E da Comunhão do Dragão Aí também Aumentou Também aumentou Aumentou as escalas Então a gente também tem uma aumentação Aí da Comunhão do Dragão Né Magias do Dragão Podem ficar interessantes aí Dependendo, né É algo da gente se pensar Enfim Vamos ver as Cara Diminuiu muito algumas skills, hein Vamos lá O Chute Aumentou a quantidade de Poise Que aumenta O Spinning Slash Diminuiu o status de build-up Quando utilizando a skill Tá Aqui é muita coisa Eu acho que eu não vou pesquisar Todos Todas as habilidades, né A gente tem aqui, ó É o giro com a arminha Tá O Stormer Stomp Diminuiu o Poise O Glint Glint Blade falando É porque aqui Vamos ver Eu vou só olhar o que diminuiu Algo muito relativo Que é Poise Tá É até útil, né Se não ser É Se não tomar muito Interrompido Mas Quero ver se vai aumentar Alguma coisa mais útil A gente pesquisa Tá Então a Loreta diminuiu o Poise O Bloodlash O Bloodlash diminuiu o Poise O Strong Shot diminuiu a velocidade de alguns ataques O Sky Shot diminuiu a velocidade quando fazendo ataques consecutivos A melhoria de Shot aumentou a velocidade de alguns ataques Algumas habilidades, né Algumas habilidades, né Vão ter melhorias aí também Cara Aumentou a Hitbox do Parry Interessante Stormwall Aumentou o Parry também do Stormwall Acho que é aquele que faz O Tom's Barrier aumentou a Hitbox do Parry O Plunker Tá Então eles aumentaram bastante coisinha relacionada a Parry, né Ticker Flames Ticker Flames Diminuiu o Poise O dano de Poise E removeu o Ih Calma aí Qual que aconteceu? Ah, sabia Beleza Então temos o Nerf Na espada do Rykard, tá Diminuiu o Poise Damage E diminuiu o efeito de De que você derrubar os inimigos Era muito forte De fato era Inimigos Eu até trouxe na build Os inimigos Humanos, mano Era só isso Você batia e eles caíam Batia e eles caíam Batia e eles caíam Só Que isso não deixa A espada do Rykard fraca Na minha opinião Tá Ela ainda é Extremamente OP Ela é muito forte Porque Ela ainda cura demais Tá Em chefes grandes Você já não derrubava ela Né Então Assim Em algumas situações Ela já era muito fácil Agora Ela ficou um pouquinho mais difícil De você acertar Mas eu acho que ela ainda é Excelente, tá Excelente Eu acho que isso não foi o suficiente É Pra deixar, tá Inclusive Tá Eles removeram o knockdown Nem diminuiu Eles removeram Né E o Poise Damage também Mas Eu acho que ainda É uma opção muito boa Ela funciona muito bem Tá Moonlight Aumentou o dano de Poise Aumentou o dano de Poise Nos ataques E nos ataques carregados Mas Diminuiu o Poise Na onda mágica Então também deram uma nerfadinha Na Moonlight Aumentou o ataque base Mas quando ela tá Bufada Aumentou o ataque carregado Mas quando ela tá Bufada Aquela Aquela onda Ele diminuiu O Poise Damage Mas não diminuíram danos Né Então eu acho que ainda A espada do Rykard Ela é extremamente útil Tá Na minha opinião Então daquela de forma Diminuiu o dano de Poise O dano de Poise Da Magma Shower É muita skill Que eu utilizava Dava Poise Bom, né A Thunderstorm A Thunderstorm É o que eu tô pensando Não, né Deixa eu ver A Thunderstorm Não, não era o que eu tava pensando Tá Mas ela também diminuiu O dano de Poise A Bloom Boom Ritual Ó Calma A Bubble Shower Diminuiu o dano E o Poise Cara Então eles nerfaram O dano da Dessa arminha Aqui que soltava As bolhas Ó Nossa, que pena Ela é forte Mas ela é bem situacional Na minha opinião Tá Não acho que necessitava Nerfar ela Mas diminuíram o dano E o Poise Então ela tomou um nerf Bem fortinho, né Aí comando em Nil Que Acho que aumenta O dano Dá um dano em área Ali Aumentou o Poise Durante a direção E diminuou A velocidade De geração de Poise O Blue Boom Ritual Diminuiu O O O O status Que ele dava O Blue Boom É o A skill da Lança do Mog Que era muito boa Dava um sangramento Muito bom Então Foi nerfada Diminuíram o Poise Da Loreta Slash Be a Witness Aumentou o dano E o Poise O Blue Boom Ritual Vou mostrar O que é isso O Blue Boom Ritual Ele faz o que? Se arrasta E ele dá um dano É a skill do Do Godric Do negócio do Godric Beleza Não sei se ela Se arrasta uma volta Não sei Contagious Fury Diminuído a velocidade De poder de ataque Gerado por essa skill Contagious Fury Então também foi nerfada Aí na questão de Ataque Poder de ataque gerado Ah, tá, tá É Essas skill Você era o escudinho Que você usava Você buffava E ganhava bastante ataque Era boa Era bom Foi nerfada aí Beleza Tivemos uma série De bugs fixes aqui Ah Eu não vou ler Os bugs fixes pessoal Vou deixar por aqui Tá É Eu não tava com muito bug Eu não lembro de ter pego Muitos bugs Tá É Eu não sei se tinha Alguma arma Que tava com algum bug Que não era pra funcionar Pode ser que algumas É Algumas podem ser Que sejam coisas de bugs Que Nerfam uma arma Ao mesmo tempo Né Mas pelo que eu tô olhando Rápido por cima aqui Eu acho que não Né Considerar algumas coisas Apenas na Steam Em relação a teclada e mouse E é isso Tá Então meus bonitos Assim Tivemos alguns nerfs Tivemos alguns nerfs É Os principais Que foram assim Que a lâmina do Ryker Ela tava muito forte Né Então Eu já tava Pensando em um nerf nela Eu tava com essa Com essa dúvida Eu acho que eu falei No último vídeo Né Eu acho que ela pode ser nerfada Sim Tá Mas Eu confesso que o nerf dela Foi Foi Não tão esperado O dano dela Eu acho muito bom Ela cura muito ainda Então eles não diminuíram a cura Eu acho que seria ruim Se eles diminuíssem a cura Dessa arma Porque ela tem uma sustentabilidade absurda Claro Que o knockdown dos inimigos Era muito forte Então Até alguns inimigos fortes Você tinha alguns inimigos grandes Fortes Você conseguia dar um knockdown neles Você derretia ela Os inimigos não chegavam perto de você Agora Vai Vão chegar um pouco mais perto Mas Eu acho que não é nada Que ainda não deixe essa arma forte Tá na minha opinião Então Esse daí foram os nerfs A Moonlight também foi nerfada As armas que eu trouxe Que são muito boas Né Na última build Elas não foram tão mexidas Então ainda dá pra usar bastante E basicamente é isso Meu povo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Até a próxima E tchau tchau